Salve, salve, rapaziada! Rimasulo HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, sempre deixa o like, deixando o like e ativando o sininho você receber todos os vídeos, todas as notificações. Obrigado a todos de verdade pelos 514 mil inscritos, rapaziada. Deixa aqui nos comentários top 5 ou top 10 batalhas que você mais gosta de assistir aqui no canal Rimasulo HD, rapaziada. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho. Tamo junto, é nóis, falou, Rimasulo HD aqui. Tamo na família, vamos lá e aproveitando esse também, você que vai assistir esse vídeo aí, se inscreve no canal, tá ligado? Aperta aquele sininho aí, bate aí, mano. Siga nós aí, mano, no canal do Diva, sabe? Tudo misturado de rumo a 150. Bata a mão pra cima, ei! Bata a mão pra cima, ei! E aí, ei! Só tem duas opções, qual que vc vai escolher, vai morrer ou vai matar. Vai matar ou vai morrer? Só tem duas opções, qual que vc vai escolher? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Oh! Oh... Oh! 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 viewing some dance? Yeah 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 Yeah